Um homem que estava desaparecido há mais de 20 dias foi reconhecido por familiares como sendo Francisco Antônio de Cípulo, de 84 anos, conhecido como Tiririca. Ele morava na rua Rosa Mística Pedrone, nos cinco conjuntos, em Mandaguari, e saiu de casa no último dia 15 de junho, trajando uma camiseta branca com listras, manga curta, calça jeans, chinelo e chapéu branco. O corpo foi encontrado por um agricultor esta semana em uma propriedade rural às margens da rodovia BR-376, em Marialva. Ao lado do corpo havia um chapéu e um cinto. A polícia civil ainda não sabe o motivo de sua morte, segundo o delegado da polícia civil de Marialva. A família entrou em contato com a polícia ontem, informando que possivelmente aquele corpo seria o desaparecido. Foram até o IML, analisando o corpo, disseram que se trata da pessoa, do parente deles. No entanto, o IML ainda aguarda algum resultado de alguns exames, e só então daí irá confirmar se realmente o corpo é aquele desaparecido de Mandaguari. Bom, a pessoa identificada sendo o senhor Francisco, de 84 anos, que era morador em Mandaguari, do bairro Cinco Conjuntos. Como ele foi parar na zona rural de Marialva? Isso agora será investigado na sequência. Sim, a família nos informou que ele estava com algum problema psicológico após a morte da esposa, e com isto desapareceu da casa. Nós não sabemos ainda como ele foi parar naquele local, mas o exame do IML vai nos nortear nesse sentido, para ver se realmente foi um homicídio, uma morte natural, no meio do milharal, nesses dias de frios, tudo é possível que tenha ocorrido. Mas somente após o exame do IML que a gente pode ter uma conclusão dos fatos. Nas próximas horas o senhor vai receber realmente ali o término do exame feito pela perícia do Instituto Médico Legal de Maringá. Sim, estamos aguardando, os médicos legistas estão examinando ele, após o resultado desse exame a gente terá aí uma solução talvez do que tem ocorrido. Sim, estamos aguardando, os médicos legistas estão examinando ele, após 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 os médicos, eles 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 estão